Antes eu vou chamar o Divino, acompanhando uma outra história que dois menores foram apreendidos por matar um adolescente. Divino, traz os detalhes desse caso aí. Isso mesmo, Loares. Dois menores, um de 16 anos e o outro de 17. Eles são suspeitos de envolvimento na morte violenta de uma jovem de 17 anos. Um crime que foi praticado na última sexta-feira aqui em Aparecida, no setor Nova Cidade. Vamos conversar com o Tenente Castanheira, da CPE Aparecida, que vai trazer para a gente mais detalhes da apreensão desses dois adolescentes. Tenente, boa tarde. Como é que vocês chegaram até esses rapazes? Boa tarde, boa tarde, Oloares. Boa tarde aos que nos assistem. Através do compartilhamento de informações da CPE de Aparecida e o Serviço de Inteligência do 2º Regional, foi identificado, né, esse crime que aconteceu na madrugada de sexta para sábado, foi identificado os autores, né, e posteriormente foi efetuada a prisão. Aí se chegou aos autores que são adolescentes, né, e cometeram esse ato infracional, né, um crime análogo ao crime de homicídio. Foram conduzidos e estão à disposição da autoridade policial. Qual teria sido a motivação para esse assassinato, Tenente? Segundo informação de um dos autores, ele era, a menina vítima era a ex-namorada dele, e ele ficou sabendo que ela estava armando uma emboscada para ele, para ceifar a sua vida. No mundo do crime é chamado da famosa casinha, né. Ele se adiantou, foi lá e cometeu esse crime aí, juntamente com esse autor, esse outro autor que foi conduzido. E esse assassinato foi praticado com uma arma de fogo? Foi praticado aí, né, eles utilizando aí uma motocicleta, uma arma de fogo, efetuaram aí alguns disparos de arma de fogo na vítima, né, que veio a óbito no local. Os rapazes não tinham passagens, né, pela polícia, mas a menina, a vítima, uma velha conhecida da polícia. Foi levantado, né, que eles não têm antecedentes criminais, né, os menores, né, mas a vítima já é conhecida na região ali, né, do Nova Cidade, né, por ter envolvimento com alguns tipos de crime. Inclusive tráfico de drogas. Isso, tráfico de drogas. Uma das motivações, né, seria o tráfico de drogas também. Tenente Castanheira, da CPE Aparecida, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Luares. E atenção, obrigado Divino, obrigado pela informação.